O Campeonato Brasileiro no final de semana, tem o Brasileirão nesse sábado, domingo e segunda-feira, jogos da 32ª rodada. Corinthians e Goiás no sábado amanhã, 7 da noite. Também, Flamengo e Atlético Mineiro, grande jogo no sabadão, às 8h30 da noite. Tem ainda América Mineira e Fortaleza, às 8h30 nesse sábado. Jogão também acontece no domingo, Ceará e Cuiabá na Arena Castelão, às 4h da tarde. Ainda a gente tem pela 32ª rodada, o clássico Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, às 4h da tarde. E o Juventude recebendo o Atlético Goianiense, às 6h em casa. O Portafogo recebe o Inter no estádio Newton Santos, às 6h da tarde de domingo. E a gente tem ainda o Havaí recebendo o Fluminense, na ressacada, às 7h da noite. No domingão ainda, Atlético Paranaense e Curitiba, clássico Paranaense, hein? Ó, jogão, 7h da noite. E na segunda-feira, o Red Bull Bragantino recebe o Santos no Nabizão, às 8h da noite, fechando a 32ª rodada do Paulistão. Bom, Samuel Sintra, eu vou ficando por aqui em clima de festa. César e Franca Basquete, campeão do Campeonato Paulista 2022. E a gente volta na segunda-feira com muito mais aqui no JR23, meu amigo. É com você. Obrigado aí, amigo Salso Kinder, pelas informações do Mundo da Bola.